Zenfone 2 de 5 pulgadas aparece em leak e já com datas de lançamento. Motorola prepara para atualizar primeiro Moto G para Lollipop e queiram em leak imagens que aparentam ser do Apple iPad Plus. O meu nome é Filipe Alves em 4Ginios.pt e sabem que hoje é segunda-feira por isso só estou a metade do vapor. Isto é o Diário da 4Ginios. Asus que vai lançar o Zenfone 2 com dois processadores diferentes da mãe com Qualcomm e Mediatek. O Asus que foi apresentado na SES em 2015 também virá com 5 pulgadas, com uma opção de 5 pulgadas. Infelizmente não tem as mesmas especificações que o Zenfone 2 de 5.5 pulgadas e os 5 pulgadas estamos a olhar para um ecrã mais pequeno mas também um ecrã HD em vez de Full HD 2 GB de RAM em vez de 4 GB de RAM e também um flash um pouco fora do sítio se compararmos com o primeiro modelo. Mas basicamente é isso. Datas marcadas para Taiwan, Hong Kong, Singapura, China e França são em meados de Março. Por isso provavelmente depois da MWC em Barcelona provavelmente vai lá estar e não vai nos ter o hands-on dele. Continuando agora com a Motorola que solicitou aos seus utilizadores para fazerem a atualização no Motorola Updated Services. É a aplicação que basicamente faz com que possas atualizar-te o Motorola. Basicamente a Motorola não fez a atualização antes porque aparentemente o 5.0 e o 5.0.1 tinham alguns bugs para os Motorola mais antigos e sofreriam de uma bateria menor, uma duração de autonomia menor por isso não fizeram a atualização. Ao que tudo indica tudo está resolvido e deverá receber dentro em breve a nova atualização. Por isso, se tens um Moto G fica atento e vai dando a notificação e escreve aí nos comentários se já recebeste essa notificação ou não. Falando agora da HTC, saiu um novo líquido, aquilo que aparenta ser um futuro HTC One M8i. É um modelo um pouco inferior ao One M8, mas continuando com o padrão. Isto saiu mesmo antes de, possivelmente, o M9 ser apresentado na MWC. Nós estamos a olhar para um Snapdragon 615, por isso um gama média, com 4 núcleos, também é bom. Estamos a olhar também para um ecrã de 5 pulgadas, Full HD, que também é ótimo, 2 GB de RAM, 16 GB de memória de armazenamento, 5.0 já Android e depois também BoomSound, uma câmera frontal de 5 megapixels e uma traseira dual de 13 megapixels e um sensor de 2 megapixels. Por isso estamos a olhar para um HTC One M8i, que embora seja a gama média, tem especificações interessantes para ter sucesso no mercado. Relativamente ao preço, nada é indicado, mas não deve fugir muito daquilo que os preços vão para os gama média, 200 a 300 euros, mais coisa menos coisa. Mas ficamos atentos, quem sabe eles não lançam também MWC em conjunto com o M9, por isso vamos ficar atentos, alguma coisa a surgir, vocês são os primeiros a saber. Terminando agora com a Apple e falamos de um possível iPad Air Plus. E eu digo Plus porque foi aquilo que a Apple nomeou o iPhone 6 Plus, por isso certamente teremos um Apple iPad Plus ou iPad Air Plus. Estamos a olhar para um iPad de 12 polegadas e também reformulado, que poderá ter pen ou não, uma stylus ou não. Um iPad de 12 polegadas, o link vem-nos do site francês nowhereelse.fr e eles normalmente apresentam links interessantes e sem dúvida alguma ficam dignos. Por isso, se calhar podemos confiar neste aqui. E estamos a olhar para uma capa, apenas não para o iPad, atenção, cuidado com isto, mas para uma capa que aparentemente é maior do que o normal iPad Air, o de 10 polegadas, e estamos a olhar então aqui para 12 polegadas. Segundo mesmo o Ming-Chi Koo, que é um analista, a Apple poderá nos dar uma stylus neste iPad Air Plus. Isto leva-me à pergunta do dia e desde já um obrigado por terem respondido e eu ando super atarefado por fazer o alvo dos comentários, mas eu vou fazê-lo, não se preocupem. E deixem a resposta aqui em baixo. Tu achas que seria uma vantagem para a Apple fazer um iPad Air Plus, um iPad de 12 polegadas com possibilidade de stylus, para competir com a Microsoft? Deixo a tua resposta aqui em baixo. Na minha opinião, eu acho que seria uma ótima vertente se eles fizerem um híbrido, um género Mac iPad, uma cena que pudesse ser um misto daquilo que oferece e garantidamente, na minha opinião, teria marcado. Mas deixe a tua opinião aqui em baixo, se não tenhas vergonha, obviamente segue-nos nas nossas redes sociais, deixa aqui o teu like, subscreve o nosso canal, se queres ficar a parte da tecnologia e das notícias antes, elas saírem aqui em vídeo, passa no nosso site em forginews.pt. Um enorme obrigado aos nossos bosses também por nos patrocinarem e um obrigado a ti por aqui estás. Por isso, vemos-nos amanhã. Este foi o Diário da Forginews. O Diário da Forginal O Diário da Forginal